Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. A gente já trouxe um vídeo dos jogos ali que te castiga se você joga muito bem. Hoje vamos fazer ao contrário, hoje vamos falar dos jogos que davam uma mãozinha, davam uma ajuda boa pro jogador. Se você era um verdadeiro nubão, se você era muito ruim, esses jogos iam lá e te ajudavam bastante. Então vamos falar desses joguitos hoje aqui, não se esqueça de deixar o seu like se a gente começar o vídeo, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com, acho que, se não tá me falando a memória, é o único Dark Souls que de fato ajuda o jogador que é um tanto fracote, que é um tanto nubisito. Por quê? Acontece, conforme você vai jogando o Dark Souls, você vai falecendo, né? Mas toda vez que você vai passando por um local, você acaba ali enfrentando a maioria dos inimigos que estão no seu caminho. E por mais que você fale lá na frente e volte na bonfire, você os enfrenta de novo. E é aí que vem a ajuda. Por quê, né? No Dark Souls, quando você falece, ou quando você se senta numa bonfire, que é um checkpoint do jogo, os inimigos todos, eles renascem, eles respawnam no mapa. Então você tá lá na frente, você faleceu, você vai voltar lá atrás e você vai ter que passar por todos aqueles inimigos de novo. Salvo algumas exceções. E no Dark Souls 2, entretanto, quando você ficava travado numa parte, e você ficava toda hora derrotando o mesmo inimigo e avançando, perdendo, avançando, perdendo, chegava o momento de tanto você derrotar aquele inimigo em questão, ele simplesmente parava de aparecer no mapa. Então não importa se você faleceu ou não, se você entrou no checkpoint, esse inimigo jamais apareceria de novo, a não ser que você usasse um item ali mais avançadinho no jogo. Então isso ajudava, né? Porque, querendo ou não, às vezes os inimigos do começo faziam você chegar lá na frente já todo acabado, sem êxito, sem nada, sem recurso nenhum, e aos poucos você ia chegando mais tranquilo lá, porque os inimigos do começo você já tinha derrotado tantas vezes que simplesmente eles pararam de aparecer. É, pra todos os inimigos sumirem assim é bem raro e você tem que falecer muito, tá? Mas, de certa forma, é uma ajuda pra você que tá travado aí, que tá sofrendo com o jogo. E é, assim, o único Souls ali que ajuda o jogador dessa forma. Nós temos um spin-off de Dragon Quest que é conhecido por Torneco, The Last Hope, onde nós jogamos com o pai de família. Não é esse aí, não. Aqui nós jogamos com o personagem Torneco, que é um gordinho muito poderoso e que ele se aventura nas dungeons ali. Depois de salvar ali a vila dele, neste jogo aqui agora, né, ele se aventura nas dungeons pra pegar item pra poder vender no seu shoppenzinho. Porém, ele encontra um baú e esse baú, ao ser aberto, libera algo malévolo ali, vários monstros começam a aparecer. E no jogo você começa a embarcar em várias dungeons, onde você passa por diversos cenários, ambientes, e você enfrenta uma série de inimigos que são clássicos de Dragon Quest. Então você vai passar suas aventuras com esse gordito ali, extremamente poderoso. E logo no começo você é levado pra uma espécie de dungeon, né, uma área de graminha, que é tipo um campo, onde a maioria dos inimigos que você vai derrotar são as gosminhas, que são os primeiros inimigos clássicos de Dragon Quest. E você vai descendo aí o nível desse dungeon, vai ficando um pouquinho mais difícil, mas ela serve como tutorial. Mas, se por algum acaso você conseguir a façanha de falhar oito vezes nesse tutorial, que é um número bem majestoso, a sua esposa vai chegar pro Toroneco e vai dar dois itens, que é a Metable Sword e o Metable Shield. Dois itens que são bem legais, eles não são os itens mais poderosos do jogo, mas, nossa, eles dão uma mão absurda pra você começar a jogar e até chegar um pouco mais à frente pro jogo. E aí, né, o negócio fica bem mais tranquilo. Então, pro jogador iniciante aí que falhou basicamente no tutorial, ele te arranja uma arma bem poderosa e um escudo bem poderoso também, que vai te ajudar na jornada aí do paizão de família brabo. Bem, talvez isso seja algo que você não saiba, mesmo se você já jogou Pokémon alguma vez na sua vida. No Pokémon Yellow, nos outros Pokémons, né, você tinha o seu rival, onde você, quando pegava o seu primeiro Pokémon, ele automaticamente tinha uma primeira batalha contra esse rival. Porém, no Pokémon Yellow, aqui o rival pegava um Eevee e você pegava o seu Pikachu de praxe. Acontece que o Eevee, ele é um Pokémon um tanto diferente, ele tem três evoluções e aí depende do caminho que o treinador quer tomar. Ele pode virar um de água, um elétrico, um de fogo, por exemplo. E olha que interessante, eu não sabia disso, porque todas as vezes que eu enfrentava o meu rival, eu ganhava dele. Mas se você perder, a evolução do Eevee dele vai se tornar algo mais fácil pra você enfrentar lá na frente. Isso porque o Pikachu, querendo ou não, você vai tornar ele o seu Pokémon mais forte de todos. E o Eevee vai ser o Pokémon mais forte de todos do seu rival. Mas se você perder a primeira batalha e a segunda batalha contra ele e contra o seu rival, esse Eevee vai se evoluir pra um Vaporeon, que é um Pokémon do tipo água, que é fraco contra o seu Pikachu. Ou seja, o jogo vai ver que você perdeu duas vezes pro seu rival e lá na frente meio que vai te ajudar nisso, fazendo o Eevee ter a evolução mais fraca contra o seu Pokémon mais forte. E aí, é uma maravilha, né? Porque basicamente você vai dar um Thundershock e o Eevee vai de base, né? O Vaporeon, no caso, vai de base. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. Bem, comigo isso nunca aconteceu, só descobri depois, vendo curiosidades sobre isso. Mas de fato, acontece e é bem interessante, né? Mas é bem difícil também você perder pro seu rival. Não tem uma dificuldade excessiva assim, nem nada do tipo, né? Não sei se você faça uma coisa muito errada, não é possível. Bem, no vídeo que eu trouxe falando ali de Armitias que você tem vergonha de usar, eu mencionei esse caso, que não era bem em Armitia, mas que era uma feature do jogo em que ajuda quando você é bem nubizão. E eu tô falando aqui de um dos primórdios, o primeiro jogo da From Software, que é a franquia de robôs Armored Core. Essa franquia aqui é bem complexa, bem complicada, e qualquer coisinha que você faça errada, de fato, você vai se sentir punido por causa disso. E é bem complicado. A estrutura de missão do jogo é basicamente o menu onde você seleciona a missão e você começa, e toda missão tem recompensas. Essas recompensas te dão dinheiro onde você compra mais peças pro seu robô, e eventualmente você vai evoluindo o seu personagem. Mas aí que tá, porque aqui, literalmente, tudo, exatamente tudo é cobrado do jogador. Você gastou muita bala? Você paga por essas balas que você gastou. Seu Armitia Core, seu robôzão lá, tomou muito dano? Você vai pagar por aquilo que você causou de dano. Tem missões, por exemplo, que tem coisas de civis ali. Por exemplo, se você fizer alguma coisa errada, isso vai ser descontado no seu analisito. Acontece que em alguns momentos a missão foi bem sucedida, e no final você está devendo 5 mil, por exemplo. Pois é, o único jogo que você ganha uma missão e você perde dinheiro. É incrível, né? E aí, no momento que você perde tanto no jogo que você acumula uma dívida negativa, você desbloqueia o modo do jogo que é conhecido como Human Plus. É como se o personagem tivesse feito uma modificação e que ele fica totalmente mais poderoso. E, cara, isso deixa o jogo extremamente mais fácil. É algo que muitos jogadores começam o jogo, né? Perdem os créditos ali, perdem muitos créditos até ativar esse modo para poder conseguir jogar de uma facilidade normal. O jogo, por exemplo, possui o booster, a energia, que muitas coisas para você fazer gastam essa barra de energia. Você tem que esperar ela encher um pouquinho. Então, se seu arma de core lá, seu robôzão vai voar, gasta energia. Se você vai dar um ataque ali físico com a lâmina, gasta energia. Isso tudo ali é reduzido pela metade. Então, você tem um dobro de energia para fazer as coisas. Você fica, tipo, um dobro mais poderoso, porque essa é uma das mecânicas mais importantes do jogo. Ajuda no radar que você tem no jogo. Melhora também ali a capacidade do seu robô de aguentar o peso. Isso porque o jogo é focado em você estar sempre trocando peças. Mas, dependendo de algumas peças que você tenha, você fica sobre peso. E você precisa fazer um upgrade em uma peça específica para isso, para poder, no núcleo, né? Para você poder conseguir carregar mais peso. E isso daí é removido. Então, tipo, o jogo fica muito tranquilo, tá? Para o jogador. É quase aqueles jogos que quando você perde muito, ele fala, você quer mudar para o modo do Easy? É isso. Só que isso aqui tem um enredo por trás, que é um modo, um OnePlus, que modifica ali. Inclusive, existem inimigos que têm esse modo também, que são inimigos mais difíceis. E, enfim, é interessante, né? Mas, é isso. Ele ajuda aí. Se você perdeu muito, ele vai te ajudar. Alundra, que jogo maravilhoso. Tanto de gráficos para a época, artisticamente, musicalmente, o combate dele ali em tempo real. Esse jogo aí é considerado por muitos o Zelda do Playstation 1. E ele, de fato, tem muitas semelhanças com o Zelda. E é um jogo muito legal, tá? Era um jogo ali de combate ativo, onde o foco dele era, inclusive, resolver puzzles. E você tinha a variedade de arminhas ali, né? Mais ou menos. E você se aventurava aqui no personagem que era um elfo, que tinha o poder ali de caminhar pelos sonhos. E ele vai para uma vila onde as pessoas estão tendo pesadelos. E isso, às vezes, machuca as pessoas, dá coisas ruins. Então, ele precisa usar esse poder dele ali para poder ajudar esta vila. É um jogo bem interessante. Vai ficando bem... O tema vai ficando bem mais pesado conforme você vai avançando por ele. Mas, enfim, né? E o jogo tem uma boa dificuldade, sim. E existe uma arminha aqui, assim como no jogo que a gente falou, do torneco, aqui você ganhava uma arminha também quando você falecia mais de 15 vezes. Alguns falam que é 15, alguns falam que é 20. Mas o fato é que o jogo te recompensa quando você perde muito. Só que aqui é uma recompensa generosa até demais. Isso porque chega o momento do jogo que você encontra a estátua do rei e que se você tiver cumprido esses requerimentos, você tiver falecido 15 ou 20 vezes, essa estátua aí do King Snow vai te recompensar com a Legend Sword. E, basicamente, é a arma mais forte do jogo porque ela derrota todos os inimigos com um único golpe. Pois é, você ativou o modo One Hit Kill ali já. Acabou. O jogo fica muito parceiro no parque. É muito poderosa. Pois é, você era o noob e agora, por ser noob, você é o cara mais forte do joguinho. Que maravilha, né? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo do Bobô. Até a próxima e tchau.